A varinha, o sachinê O coração é fragante Em vez de corvos no chai Gai votas vai em coisa Quando o vento leva o baile Bailando o baile com o mar Quando o vento leva o baile Bailando com o mar És no concha seu vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e merecia Tempo está deixado pregou Seu nome é próprio Maria Seu afelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu afelido Lisboa Vem de sonho e Vem de sonho e Vem de sonho e Seu afelido Lisboa Seu afelido Lisboa Se seu afelido Lisboa Seu afelido Lisboa Seu afelido Lisboa Tchau.